Bem-vindo ao canal Botafogo Avante e Além, se inscreva, curta e compartilhe esta mensagem para mais pessoas. Vamos fazer o nosso fogão bombar nas redes sociais. Compartilhe e ative o sininho. Comente de qual parte do mundo e do Brasil você torce para o Botafogo. John Testor aparece de surpresa em live, dá pistas e diz que uma das metas no Botafogo tem que ser a conquista de campeonatos. John Testor não para de surpreender. O investidor americano da SAF do Botafogo surgiu de surpresa em uma live no Twitter, promovida pelos perfis arroba Botafogosanels, arroba BFR underline Gabi Martins e arroba Ed Ferreira, na madrugada desta quinta-feira, com torcedores alvinegros no Twitter. E, segundo o jornal O Globo, ele colocou como uma das metas do clube a conquista de campeonatos. A resposta deixou os botafoguenses eufóricos. A conversa por áudio ao vivo, na ferramenta Twitterspaces, contou com a presença de torcedores e jornalistas, com John Testor respondendo questões em inglês. O empresário também falou sobre o fornecedor de material esportivo, sem revelar qual será. Ele garantiu que analisa com muita atenção e que deseja ter as relações corretas. John Testor realizou o empréstimo ponte para o Botafogo na última segunda-feira no valor de 50 milhões de reais. O clube está no período de transição até a assinatura definitiva do contrato da SAF, que prevê mais 350 milhões de reais em investimento, sendo 100 milhões de reais de forma imediata. Fonte, redaçãofogão.net e o Globo. Compartilhe essa notícia do Botafogo para mais botafoguenses. Botafogo busca embalar no Campeonato Carioca contra o Madureira no Newton Santos. O Botafogo volta a campo nesta quinta-feira, às 18h, de Brasília, contra o Madureira. A partida no Newton Santos é válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Os alvinegros chegam embalados para o duelo após a primeira vitória no estadual. O Botafogo bateu o Bangu e chegou a quatro pontos no Campeonato. O técnico Enderson Moreira fez alterações na equipe e viu o fogão crescer de produção. Por isso, o comandante pode repetir a escalação visando o entrosamento. O Botafogo não quer ficar de fora da fase final do Carioca. Tanto que o técnico Enderson Moreira lamentou o atraso na vinda de reforços de peso. Do outro lado, o Madureira foi derrotado pelo Fluminense no fim de semana. Com isso, o tricolor suburbano se manteve com três pontos na competição. Os visitantes vão tentar surpreender o Botafogo para seguirem entre os líderes do campeonato. Ficha técnica. Botafogo X Madureira. Local, estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Data, 3 de fevereiro de 2022, quinta-feira. Hora, 18 horas, de Brasília. Árbitro, Alex Gomes Stefano. Assistentes, Diogo Carvalho Silva e Daniel de Oliveira Pereira. Botafogo, Gatito Fernandes, Daniel Borges, Joel Cali, Cano e Carlinhos, Fabinho, Breno e Felipe Ferreira, Vitinho, Diego Gonçalves e Mateus Nascimento. Técnico, Enderson Moreira. Madureira, Dida, Juan, Mário Pierre, Edgar Silva e Guilherme Zoyo, Felipe Dias, Marino, Diogo Carlos e Rafinha, Sampaio e Pipico. Técnico, Alfredo Sampaio. Fonte, Gazeta Esportiva. Compartilhe e ative o sininho. Ator conta como nasceu amor pelo Botafogo e se prepara, sou apaixonado. Não consigo fazer nada direito quando o time está jogando. Ator e botafoguense, Stepan Ercesen contou como nasceu seu amor pelo Botafogo e relembrou histórias ligadas ao clube, no canal Samba Quiagou, do cantor Léo Russo. Apesar de morar em Goiás, ele se tornou ovo negro por um motivo curioso. Pelo Botafogo comecei a torcer cedo. Gostava muito de ver o pessoal jogar futebol, o time perto da minha casa, ajudava, conhecia os jogadores. Sobre o Botafogo mesmo, minha lembrança foi por causa da Seleção Brasileira, do álbum de figurinhas. Colecionava em 1958 e 1962, já tinha. Quando saíram álbuns dos times do Rio de Janeiro e de São Paulo, eu confundia, falava esse aqui é a Seleção Brasileira, quase todo mundo que eu tinha na página da Seleção estava no Botafogo. Tinha aquela estrela, foi uma paixão. Eu morava em Goiás, mas era botafoguenses. Ficou essa mistura na minha cabeça. Hoje a Seleção é meu segundo time, o primeiro continua sendo Botafogo, afirmou Stepan. Sou apaixonado, porque paixão é quando não consegue esquecer ou gostar de outra. Não consigo fazer nada direito quando o Botafogo está jogando, se estiver filmando ou alguma coisa. O botafoguense é doente, de maluco, é o único que faz dois gols e reclama que fez cedo demais. Tem time perdendo de três e a torcida cantando, o botafoguense acha que está cedo e é perigoso brincou. O ator contou histórias curiosas, como ter dado cordão de ouro a Emil Pinheiro antes do título de 1989 e ter que pedir de volta por causa da mulher, ter se recusado a ir um aniversário de João Nogueira por ser em uma sede do Flamengo e ter vestido camisa rubro-negra em uma peça de Ziraldo, mas substituído por uma do Botafogo ao fim do espetáculo. Stepan foi perguntado sobre o melhor jogador que viu no Botafogo e deu uma resposta diferente dos padrões. Josimar. Eu vi ele com a camisa da Seleção, adorava ele. O Botafogo, nos piores momentos, sempre teve um jogador diferente. Como Mendonça, que sozinho segurava um time no meio de campo. Teve o Rocha. Falam do Botafogo, fico meio puto porque falam do auge de agora. Mas amargamos 21 anos sem títulos e a torcida continuava fiel. Chegou uma época que o Léo Batista perguntou se virei corretor. Por que eu vendi a título, de sócio, do Botafogo, com medo de o time acabar? Vendi para muita gente. Dava a camisa do Botafogo para crianças. Encomendava a camisa de criança, comprava 30, 50 camisas. Toma, veste aí. Era medo. A paixão completou. Fonte, redaçãofogão.net e canal Samba que é gol. Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir, curtir, compartilhar e não se esqueça de se inscrever no canal. Fiquem com Deus.